Qualidade não é sinônimo de quantidade. Então, guardem isso com vocês. Por quê? Vamos imaginar. Eu sempre dou esses exemplos para os meus alunos também. Imagina vocês. Vocês estão estudando para ser médicos. Então, se vocês estão estudando para ser médico, vocês estão estudando para cuidar das pessoas. Se vocês estão estudando para cuidar das pessoas, ao longo desses seis anos de estudo, vocês já vão ter uma bagagem, um conhecimento para poder dar algumas condutas, para escrever, poder ajudar as pessoas. Só que não adianta nada eu pegar um aluno do primeiro semestre, primeiro ano, do segundo, e colocar para atender num pronto-socorro sozinho. Por quê? Porque ele não está apto para poder realizar aquela função. Correto? Então, se eu tenho ali esse aluno que não está apto, não está totalmente formado para exercer aquela função, não adianta eu ter 200 alunos, 300 alunos, que não vão conseguir exercer um papel de um médico. Por quê? Porque ele não está totalmente capacitado. E a mesma coisa do nosso sistema imunológico. Quantidade é importante? É, porque dependendo de algumas doenças, de algumas situações no nosso corpo, a quantidade, uma baixa quantidade de células de defesa, prejudica, sim, a imunidade. Mas, nem sempre quantidade vai me dizer que eu tenho qualidade. Por exemplo, na leucemia, você tem um excesso de glóbulos brancos. E tem certas doenças hematológicas também, que eu tenho um excesso de glóbulos vermelhos. Isso gera um monte de problema. Trombose é o principal deles. Por quê? Porque o nosso sangue tem que estar em equilíbrio. Ele tem que ter a quantidade de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, eletrólitos, proteína. Se eu começo a aumentar muito uma determinada população, uma determinada categoria, vamos colocar assim, isso vai engrossar o meu sangue. Isso vai gerar trombose. E é o que você falou, nem sempre eu ter muito, significa que eu vou ter qualidade. Porque, pensa bem, você tem uma polícia e um ladrão. E o policial está tentando pegar o ladrão. Quanto mais gente tiver ali no meio, vamos colocar assim, um exemplo não tão fidedigno, mas é como assim, como se você estivesse correndo no meio de uma multidão. É muito mais difícil você correr no meio de um milhão de pessoas, do que você correr onde tem mil pessoas. E outra, vamos imaginar, imagina a sua rua aí, onde você mora. Tem uma certa quantidade de carros que pode passar. Imagina agora que aumenta dez vezes essa quantidade de carros que vai passar por essa mesma rua sua. O que vai acontecer? Vai gerar engarrafamento. E ao mesmo tempo, a gente pode ter carros que ao invés de seguir a mão da rua, podem querer estacionar, podem querer parar para ver alguma coisa, pode furar o pneu. Então isso vai acabar prejudicando o fluxo. Isso dentro do nosso sangue é um prato cheio para quê? Para gerar trombose.